Administrar problemas, derrotas para o News Ad Boys pela Copa Sul-Americana e Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. O Santos que vinha de quatro jogos sem perder, agora está a dois sem vencer. Ninguém sobrevive só de jogar bem. A gente precisa conseguir jogar bem, porque a performance é importante. Eu acredito que ela está mais próxima de vencer, mas a gente jogou bem contra o Grêmio e perdeu, a gente jogou bem contra o News e perdeu. Com o calendário apertado, não há tempo para lamentações. Amanhã o Peixe já recebe o Bahia pelo Brasileirão. No fim de semana, visita o Vasco. Para o torcedor, a sensação é de que o time irá repetir a gangorra de desempenho de temporadas passadas. O Dairi Helmer acredita que não? Nós temos que almejar sempre coisas maiores. Nós somos gigantes. Eu estou no Santos, eu sou treinador do Santos, eu tenho que almejar sempre o melhor. Não há limite para o melhor. Mas a gente tem que dar passo a passo. Nossa Copa do Mundo é o próximo jogo. Além do campo, o técnico O'Dair Helmer e a diretoria do Santos precisam administrar um grande problema. Há 20 dias, o Ministério Público de Goiás divulgou que o jogador Eduardo Bauman estava sendo investigado na Operação Penalidade Máxima por envolvimento em manipulação de jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado. No dia 19 de abril, em nota, o Santos informou que tinha tomado conhecimento do caso e que o jogador havia dito que não aceitou a proposta de aliciamento. Na época, o Peixe disse que seguia confiando em seus atletas. Mas ontem, a revista Veja publicou prints de conversas entre o zagueiro Eduardo Bauman e um membro da quadrilha investigada que abordava os jogadores com propostas de até R$ 100 mil por lances específicos das partidas. Segundo investigações do MP de Goiás, o zagueiro do Peixe teria recebido R$ 50 mil para levar um cartão amarelo no empate entre Santos e Havaí pelo Brasileirão do ano passado. Antes do jogo, o Bauman pergunta se realmente vai dar certo a aposta e, consequentemente, seu pagamento, para não tomar um cartão à toa. E a resposta é positiva com um Fique em paz que vai dar tudo certo. Como o jogador não levou cartão na partida, as cobranças começaram imediatamente. Você foi pago para fazer o quê? Você vai pagar todo o meu prejuízo. Após o Havaí, o adversário do Santos foi o Botafogo. E com o compromisso de ajustar a falha com o apostador, segundo investigações, o zagueiro teria que ser expulso naquele jogo. O que realmente aconteceu. Mas só após o apito final, por reclamação com a arbitragem, o que para a aposta não valeu. E o tom das cobranças subiu. Olha o que você fez. Não fez o que eu te falei. Por que não deu uma cotovelada? Você não me escuta. Você vai pagar tudo. Eu confiei em você e você me desonrou. Era para dar um tapa na cara do jogador. Só isso e você não fez porque não quis. Eduardo Bauman tentou se explicar. Não foi porque eu não quis. Eu te juro. Senão não tinha tomado nem no final e teria inventado uma desculpa para você. E a conversa continua. O apostador diz. O barato vai ficar louco para você. E o jogador relata que vai dar um jeito de pagar os 800 mil reais que o criminoso perdeu. E o papo termina com a cobrança dos 50 mil recebidos pelo jogador. Que o apostador queria de volta. Agora pela manhã, após reunião com o Eduardo Bauman e seu advogado, o Santos, em nota, divulgou o afastamento do jogador. O atleta Eduardo Bauman foi comunicado que está afastado preventivamente dos treinos com o elenco profissional. A partir desta terça-feira, diante dos novos desdobramentos divulgados na Operação Penalidade Máxima 2 do Ministério Público de Goiás. O jogador permanecerá fazendo atividades físicas no CT Repelé e o Peixe irá guardar os desdobramentos para definir novas ações. A nota se encerra com. O Santos Futebol Clube não tolera desvios de conduta e de ética. Esse mesmo esquema de manipulação ofereceu R$ 70 mil ao jogador do Red Bull Bragantino, Kevin Lomonaco. Lomonaco. O Lomonaco. Lomonaco. Para ser advertido com um cartão amarelo. E quem traz mais informações a respeito deste caso é o nosso repórter Angelito Neto. Olha, novas informações surgiram sobre a atuação de uma organização criminosa especializada na manipulação de resultados esportivos. Nesta ação, Batista, vários atletas estão sendo investigados. Entre eles está o zagueiro Kevin Lomonaco, do Red Bull Bragantino. No ano passado, dentro do brasileiro da Série A, o argentino Kevin teria recebido aí R$ 30 mil para levar cartão amarelo na partida contra o América Mineiro. De fato, isso ocorreu. Mas, segundo o apurado, o combinado não eram os R$ 30 mil, mas sim R$ 70 mil. Já este ano, na partida entre Red Bull Bragantino e Portuguesa, a oferta foi de R$ 200 mil para que Lomonaco cometesse um pênalti ainda no primeiro tempo. Porém, o pagamento antecipado não foi realizado e, com isso, não houve a aposta. E, segundo uma nota da revista Veja, o atleta também não havia aceitado esta proposta. Portanto, Batista, estão aí estas duas novas informações envolvendo um atleta do Red Bull Bragantino neste esquema onde uma organização criminosa estava agindo para manipular resultados esportivos, inclusive do futebol brasileiro. Batista. Olha, Angelito, muito obrigado. É isso que eu não entendo, né? O cara joga a carreira no lixo. O Gleger está aqui, foi atleta durante 20 anos. A dificuldade que é para você construir uma carreira é um negócio muito difícil. Passar lá pela peneira do clube, começar nas categorias de base, conseguir arrumar uma vaga no time principal, ser transferido para um grande time. Enfim, a dificuldade é imensa. Aí, em troca por aquilo que ganha um jogador, é berreca, né? Para mim, resolveria muito problema, mas não dessa maneira criminosa, ganhando honestamente. E ele ganha honestamente grandes valores pagos pelos clubes, né? Que é a legalidade do negócio. Aí vai para o mundo criminoso jogar a carreira no lixo. Dá para entender a cabeça de um cara assim, gente? Ah, Batista, sem comentário, eu vou falar para você, chega até, sabe, dá um mal estar, cara. A gente perceber jogadores assim, jogadores que a gente vê, jogadores de qualidade. Uma história que poderia ser maravilhosa no futebol. É inadmissível isso, inadmissível. É, agora, Batista, é um assunto muito delicado. Demais. Esse tipo de coisa começou a acontecer na Europa, na Itália, houve um escândalo que até afastou jogadores importantes, já há anos e anos atrás, né? O Paulo Rossi, que marcou os três gols na eliminação do Brasil na Copa de 82, já faleceu o Paulo Rossi. Estava envolvido num escândalo. Demorou muito para esses sites de apostas começarem a operar no Brasil. Não tenho nada contra. Isso que tem que se manifestar é Receita Federal, é Polícia Federal. Não tenho nada contra. Está dentro da legalidade, está recolhendo impostos. Como é a loteria esportiva, a Mega Sena. Agora, nós vamos ter que entender melhor como é que é isso. Porque a incidência, outro dia foi em Goiás. A incidência desse tipo de notícia está ficando muito frequente. Então, a preocupação é muito grande, porque o esporte, como um todo, é uma máquina de dinheiro. É uma das maiores indústrias em faturamento do mundo, o futebol. Indústrias, entre aspas. O futebol, os valores envolvidos no futebol são astronômicos. Já existe denúncia de lavagem de dinheiro na Europa também. De dinheiro russo, de dinheiro do Oriente Médio, fechando. Agora, peraí, qual que é a preocupação desse amigo de vocês? Só uma, vou resumir em uma palavra. Credibilidade. Se perder a credibilidade, acabou, hein? Quem vai ficar contente é o shopping. Ninguém mais vai em estádio de futebol, vai todo mundo para o shopping no domingo. Tchau. Tchau.